Universo em Desencanto Imunização racional A verdadeira origem da humanidade Energia racional 750, volume do histórico do racional superior Universo em Desencanto A luz verdadeira do animal racional É a luz do mundo de sua origem A luz racional do mundo racional Conhecimento de retorno da humanidade Ao seu verdadeiro mundo de origem O mundo racional Por meio da energia racional Que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional Universo em Desencanto Imunização racional 750, volume do histórico A complementação da cultura racional Complementação da escrituração supletiva Que é o histórico completivo Da ressurreição de toda a humanidade Conhecimento de onde todos vieram E para onde todos vão Como vieram e como vão O princípio e o fim do mundo A salvação de todos Nada se perde Nada se cria Tudo se transforma de uma vida para outra E vão se transformar Para a vida do animal irracional Feitos pela energia magnética Vão ser bichos de quatro pés De dois pés Porque nada se perde Nada se cria Tudo se transforma de uma vida para outra Porque são feitos pela energia magnética Há milhões de milênios Que vem a natureza preparando a humanidade Morrendo e nascendo Morrendo e nascendo Morrendo e nascendo Até conhecerem cultura racional E ficarem prontos Para voltar para o seu estado natural Que é o primeiro mundo O mundo racional Com o seu corpo de energia De vida eterna Com o seu progresso de pureza E o mundo está no seu fim Porque tudo que tem princípio tem fim A fase do terceiro milênio É a fase da racionalização dos povos Que é toda a humanidade Conhecer o mundo de sua raça E saber como voltar para ele Porque todos são de raça racional Mas antes tem que desenvolver o seu raciocínio Que é voltar ao seu estado natural Que é ser um corpo de energia De vida eterna Com o seu progresso de pureza E o mundo está no seu fim E muitos já estão sonhando Que estão voando pelo espaço Muitos estão sonhando Que estão voando Porque o mundo está no seu fim E esse é o fim do mundo E a energia elétrica e magnética Está caindo em liquidação Porque todos estão voando pelo espaço E o pensamento não foi feito para acertar Se o pensamento fosse feito para acertar Não existiria desacerto na vida Não existiria desacerto na vida dos pensadores Todos os leitores estão sonhando Todos os leitores estão sonhando Todos os leitores estão sonhando que estão voando Que vão acabar voando Porque estamos no fim do mundo E a energia que está materializada na glândula pineal Que é o ístimo do mesocéfalo Volta para o mundo racional E o pensamento não foi feito para acertar Se o pensamento fosse feito para acertar Não existiria desacerto na vida dos pensadores O pensamento é inimigo do pensador E por isso Se o pensador tiver que fazer uma viagem de avião E acontecer um desastre qualquer O pensamento não avisa Se o pensador tiver que fazer uma viagem de ônibus E acontecer um desastre O pensamento não avisa Se o pensador tiver que fazer uma viagem de trem O pensamento não avisa Porque tudo terminou a fase do pensamento E os feitos do pensamento E o da imaginação Estão a caminho da falência O pensamento é inimigo do pensador E por isso Ele não avisa ao pensador O que vai lhe acontecer Mas agora O raciocínio é amigo do pensador Porque ele avisa ao pensador O que vai acontecer O raciocínio é amigo do pensador Ele não deixa a pessoa fazer essa viagem Para não passar uma decepção E há milhões de milênios Que vem a natureza preparando toda a humanidade Para voltar ao seu estado natural E o natural de todos É o primeiro mundo O mundo racional Com seu corpo de energia de vida eterna Com seu progresso de pureza E tudo que tem princípio tem fim Por isso que as energias elétricas e magnéticas Estão em liquidação E nada se perde Nada se cria Tudo se transforma de uma vida para outra E vão se transformar para a vida do animal irracional E todos são um conjunto de ruínas E todos são um conjunto de ruínas reunidas Que por si mesmo se destrói E nada se perde Nada se cria Porque tudo se transforma de uma vida para outra E vão se transformar agora Para a vida do animal irracional Porque são feitos pela energia magnética E nada se perde Nada se cria Porque tudo se transforma Por isso são ferozes Porque são feitos pela energia magnética E há milhões de milênios Que vem a natureza preparando todos Para voltar ao seu estado natural O mundo atravessa horas pretas Horas horríveis Porque a fase do pensamento está indo a falência E há milhões de milênios Que vem a natureza preparando Toda a humanidade Para voltar ao seu verdadeiro estado natural Que é o primeiro mundo O mundo racional Para voltar ao mundo racional Tem que desenvolver o seu raciocínio Para voltar a ser um corpo de energia de vida eterna Com seu progresso de pureza Todos têm que desenvolver o raciocínio Através da cultura racional E estamos na fase do terceiro milênio A fase da racionalização dos povos Onde toda a humanidade Vai conhecer o mundo de sua raça E saber como voltar para ele Porque todos são de raça racional Depois que estudarem cultura racional Estarão prontos para voltar ao seu estado natural Que é ser um corpo de energia de vida eterna Com seu progresso de vida eterna E há milhões de milênios E há milhões de milênios Que a natureza vem preparando a humanidade E a matéria está no seu fim E a matéria está no seu fim Porque a matéria está no seu fim Tudo tem princípio e tem fim E há milhões de milênios Que a natureza vem preparando toda a humanidade E há milhões de milênios Que a natureza vem preparando toda a humanidade Para voltar para o seu estado natural E a matéria não passa de um conjunto de ruínas reunidas Que por si mesmo se destrói E está aí Aí mesmo Na natureza A leucemia O câncer O AIDS São epidemias naturais da natureza Porque o pensador perdeu o direito de viver Porque o pensamento deixou de alimentar O pensamento dos pensadores Muitos botam uma montoeira de livros Debaixo do travesseiro Para desenvolver o seu raciocínio O mais depressa possível Outros botam uma montoeira de livros Debaixo do colchão Para desenvolver o seu raciocínio E sonhar que está no mundo racional E nada se perde Nada se cria Porque tudo se transforma De uma vida para outra E vão se transformar Para a vida do animal irracional Porque são feitos pela energia magnética Sendo bichos de quatro pés E bichos de dois pés Ninguém sabe por que assim é Ninguém sabe por que todos assim são Ninguém sabe quem são Ninguém sabe de onde vieram E para onde vão Ninguém sabe de onde são De onde são São do primeiro mundo Com o seu corpo de energia de vida eterna Com o seu progresso de pureza A natureza já está dando em sonhos Todos que estão voando Transitando pelo espaço Que a matéria está no seu fim Que a matéria está no seu fim Todos já estão recebendo em sonhos O futuro da humanidade E todos voltarão para o seu estado natural Que é ser um corpo de energia de vida eterna Com o seu progresso de pureza A vida tem solução definida E definitiva Com provas e comprovações A vida não é dessa deformação racional A vida verdadeira é do mundo racional Com o seu corpo de energia de vida eterna Com o seu progresso de pureza Aqui a vida é um conjunto de ruínas reunidas Que por si mesmo se destrói É por isso que todos vão parar no mundo racional Os estudantes da cultura racional Todos que estiverem desenvolvendo o seu raciocínio E depois do raciocínio desenvolvido Volta para o seu estado natural Que é ser um conjunto de energia de vida eterna Com o seu progresso de pureza E já estão recebendo em sonhos Que já estão voando pelo espaço O mundo não é dessa deformação racional Estão aí porque teimaram com Deus Foram chamados a atenção muitas vezes Mas não quiseram dar atenção ao verdadeiro Deus E vieram parar aí Nessa deformação racional Hoje todos querem voltar para o seu mundo racional Para o mundo de onde todos saíram Todos vão voltar depois que desenvolveram o raciocínio E acabou a fase do pensamento em 1935 Os pensadores perderam o direito de viver Hoje são um conjunto de ruínas reunidas Que por si mesmo se destrói E há milhões de milênios Que vem a natureza preparando a humanidade Para voltar ao seu verdadeiro estado natural Mas vão voltar Depois que desenvolveram o raciocínio Na cultura racional Que é ser um corpo de energia de vida eterna No primeiro mundo Com o seu progresso de pureza E estamos na fase do terceiro milênio A fase da racionalização dos povos Onde todos vão conhecer o mundo de sua raça E saber como voltar para ele Porque todos são de raça racional Mas para voltar para ele Tem que desenvolver o seu raciocínio Na cultura racional Depois que estiverem prontos pela cultura racional Vão voltar a ser um corpo de energia de vida eterna Com o seu progresso de pureza Que todos são um conjunto de ruínas reunidas Que por si mesmo se destrói Esse conjunto de ruínas Não vale nada Aparentemente vale tudo Mas não vale nada E vão se transformar em Exu Porque são filhos do eixo da terra Para espetar esses materialistas Que pensam que a vida é esta mesmo A vida é nascer, sofrer e morrer A vida não vale nada Porque é um conjunto de ruínas reunidas Que por si mesmo se destrói E há milhões de milênios Que vê a natureza Preparando a humanidade Morrendo e nascendo Morrendo e nascendo Morrendo e nascendo Depois que todos estiverem Com o raciocínio desenvolvido Pela cultura racional Estão prontos para voltar Ao seu estado natural Que é no primeiro mundo O mundo racional Com o seu corpo de energia De vida eterna Com o seu progresso de pureza E essa energia do mundo racional Está materializada na glândula pineal Que é o ístimo do mesencefalo E que depois de desmaterializada Pela cultura racional Está pronta para a volta Ao seu estado natural E todos vão voar Para o seu estado natural Vão ser corpos de energia De vida eterna Com o seu progresso de pureza E aí está o fim Dessa deformação E transformação racional Com provas e comprovações O mundo está passando Por horas pretas Porque a violência está demais O terrorismo está demais Os sequestros estão demais Tudo porque a fase do pensamento Terminou em 1935 E todos os seus feitos Estão a caminho da falência Estamos passando por uma fase De salve-se quem puder E se puder E o pensamento E o pensamento não foi feito Para acertar Se o pensamento fosse feito Para acertar Não existiria desacerto Na vida dos pensadores E a vida assim Fica difícil De se viver Porque ninguém tem garantias Porque salve-se puder Quem puder e se puder E o pensamento não foi feito Para acertar O pensamento é inimigo do pensador Por isso ele não avisa O pensador O que vai acontecer O pensamento deixa O pensador se lapidar O pensamento foi feito Para castigar o pensador E há milhões de milênios Que a natureza vem preparando A humanidade Morrendo e nascendo Morrendo e nascendo Morrendo e nascendo Até que a humanidade Esteja pronta Para desenvolver o raciocínio Para voltar Para o seu estado natural Depois que o raciocínio Estiver desenvolvido Volta a ser um corpo De energia De vida eterna Com seu progresso De pureza Há milhões de milênios Que a natureza Vem preparando Toda a humanidade Para voltar Ao seu estado natural Esta deformação Está no seu fim Porque todos são Um conjunto de ruínas Reunidas Que por si mesmo Se destrói Porque o verdadeiro Deus É um raciocínio Superior a todos Os raciocínios Que é uma energia Superior a todas As energias E Deus está Com pena de todos E vai desenvolver O raciocínio De todos Quando todos Estiverem com O raciocínio Desenvolvido Prontos para voltar Para o mundo racional Ser um corpo Ser um corpo De energia De vida eterna Com seu progresso De pureza Depois do raciocínio Desenvolvido Todos voltam Para o seu Verdadeiro estado Natural Que é ser um corpo De energia De vida eterna Com seu progresso De pureza E vão acabar Transitando pelo espaço E essa deformação E transformação Racional Está no seu fim Porque tudo Tem princípio Tem fim Tudo que tem princípio Tem fim E o pensamento Não foi feito Para acertar Se o pensamento Fosse feito Para acertar Não existiria Desacerto Na vida Dos pensadores O pensamento Foi feito Para dar Uma chuva de pau Nos pensadores Para que eles Passem a raciocinar E parem de pensar Todos tem que Desenvolver O seu raciocínio Para voltar A ser um corpo De energia De vida eterna Com seu progresso De pureza Há milhões De milênios Que vem a natureza Preparando todos Para voltar Para o seu Verdadeiro estado Natural E as religiões Foram feitas Pela humanidade Uma criou Buda Outra criou O Alá Outra criou Maomé Outra criou Jeová E disputando Umas contra as outras Todos querem Que a sua Seja melhor O Buda Quer que a sua Seja melhor O Maometano Quer que a sua Seja melhor E o Jeová Querem que a sua Seja melhor Todos disputando Umas contra as outras Cada povo Criou o seu Deus Criou a sua religião E todas as Bíblias São diferentes Umas das outras A Bíblia de Buda É diferente Da Bíblia de Alá É diferente A Bíblia de Alá É diferente A Bíblia de Jeová É diferente Todas as Bíblias São diferentes Umas das outras E assim Vem a natureza Preparando Toda a humanidade Para voltarem O seu verdadeiro Estado natural Que é ser um corpo De energia De vida eterna Com o seu progresso De pureza E nada se perde Nada se cria Porque tudo se transforma De uma vida Para outra E assim Nessas transformações Naturais Da natureza Todos voltarão Para o seu estado Natural Depois que desenvolver O seu raciocínio Voltarão todos Para o mundo racional Com o seu corpo De energia De vida eterna Com o seu progresso De pureza E o mundo Vem passando Períodos Desagradáveis Monstruosos Porque a fase Do pensamento Terminou E todos Os seus feitos Estão a caminho Da falência Tudo que o pensamento Fez E a imaginação Estão a caminho Da falência E estamos Na fase Do terceiro milênio Na fase Da racionalização Dos povos Onde toda a humanidade Vai conhecer O mundo De sua raça E saber Como voltar Para ele Porque todos São de raça Racional E nada se perde Nada se cria Tudo se transforma De uma vida Para outra E ninguém sabia Falar Eram gagos Para dizer Uma palavra Custava muito Assim Que todos Nasceram do chão Eram monstros Passavam por Várias fases De monstros Depois Passaram por Várias fases De civilizados E hoje Estamos na fase Do terceiro milênio A fase Da racionalização Dos povos Onde todos Voltarão Para o seu Verdadeiro Estado natural Depois Que estudarem A cultura Racional Estarão prontos Para voltar A seu estado Natural Com o seu Corpo de energia De vida eterna Com o seu Progresso De pureza Todos Nasceram do chão E nada Se perde Nada se cria Porque tudo Se transforma De uma vida Para outra E assim Vem a natureza Preparando a humanidade Para depois De bem preparados Volta ao seu Estado natural Que é ser um Corpo de energia De vida eterna Com o seu Progresso De pureza E não existe Fraternidade No meio Dos materialistas É por isso Que existe Fome No mundo inteiro Todos morrendo De fome Porque não existe A fraternidade A fraternidade Quer dizer Paz, amor E concórdia Se existisse A verdadeira fraternidade Não existia Fome No mundo inteiro Ninguém morria De fome E todos Que desenvolveram Seu raciocínio Volta ao seu Estado natural Que é ser um Corpo de energia De vida eterna Com o seu Progresso de pureza E aí então Vão encontrar A verdadeira paz O verdadeiro amor A verdadeira fraternidade E a concórdia Todos concordando Com todos E isso depois Que desenvolveram O raciocínio Volta para o Estado natural Que é ser um Corpo de energia De vida eterna Com o seu Progresso de pureza No primeiro mundo O mundo racional A continuação Dessas mensagens Se encontra No 751 Volume do Histórico O mundo raciocínio O mundo raciocínio O mundo raciocínio O mundo raciocínio O mundo raciocínio